Participar do CAP Gestão me fez ampliar conhecimentos e aprender muitas coisas novas com instrutores e colegas de turma. Conhecemos ferramentas da gestão participativa, expandindo os processos de relacionamento e evolução dos empreendimentos. O programa nos auxiliou e motivou a ver a cooperativa como um negócio mesmo. Ampliou a minha atuação nas associações cooperativa e me deu mais embasamento técnico em gestão. Agora, minha entidade também está usando as técnicas aprendidas. O programa rendeu parcerias, capacidades, negócios e melhoria nos produtos. A iniciativa pode transformar a vida dos agricultores, especialmente quando percebem que é possível viver com abundância a administrar melhor seus recursos. O CAP Gestão nos trouxe um novo olhar para os empreendimentos, um olhar mais crítico, que analisa a nossa atuação como um todo. Legenda Adriana Zanotto